Olá, confira os destaques desta edição. Parlamentar denuncia falta de manutenção em vias públicas no bairro Salto. Vereadores Mirinjo e Blumenau se destacam na viagem a Brasília e na reunião no plenarinho da Câmara dos Deputados. Vereador questiona a qualidade do macadame utilizado em via pública. Segunda-feira, 2 de novembro de 2015, feriado, dia de finados. O TVL Notícias está no ar. A venda de alimentos na rua pode ser regulamentada com um projeto de lei que tramita aqui na Câmara. A proposta foi apresentada pelo vereador Marco Antônio Vanhovski, do PSDB, e prevê que o comércio de alimentos na rua, na via pública, aqui em Blumenau, só pode ser feito com autorização do município, além de ter uma série de outras regras e exigências ligadas ao tema. Quem quiser ler na íntegra este texto deste projeto de lei pode entrar no site da Câmara, vai lá no link Projetos e Projetos em Trâmite e faz a pesquisa para ler então essa proposta que tramita aqui no Poder Legislativo. Macadame colocado em ruas de barro na Véria Grande gera reclamação de moradores. A qualidade do macadame usado nas vias públicas, especialmente nas ruas de placa amarela, é motivo para insistentes cobranças do vereador Adriano Pereira. Eu insisto porque a gente tem voltado a atenção do nosso trabalho como vereador para os bairros e as comunidades da nossa cidade. E a gente tem vivenciado, a gente tem percorrido essas comunidades, tem vivido essa realidade, tem ouvido as diversas reclamações, o clamor do povo que reside nessas ruas ainda sem pavimentação, que sonham obviamente em um dia ter suas ruas pavimentadas, mas ainda não as tem e tem que receber a manutenção através da colocação do macadame. Só que o que estão colocando nas ruas da nossa cidade, em diversas comunidades, em diversos bairros, é um material muito ruim, de péssima qualidade, que ao invés de manter a rua transitável, deixa a rua em estado caótico e intransitável. O macadame se transforma em lama e carros não conseguem transitar, nem a pé as pessoas conseguem andar, as pessoas precisam ir e voltar de seus lares, precisam ir ao trabalho, as crianças e a escola chegam na escola totalmente enlameados, uma situação vergonhosa. Entre os moradores da rua da Figueira, no bairro Velha Grande, a reclamação é geral. A feita, esqueci do nosso bairro, ninguém lembra, voto, eles sabem subir aqui em cima pedir voto, né? E agora ajudar, só porque é placa amarela, a gente não precisa de ajuda. Olha, carro a pé é um absurdo, é uma vergonha. E isso nem é macadame isso aí, isso é barro vermelho. Eles passam ali, arrumam, daqui a pouco chove, dá qualquer chuvinha, carro não sobe nem desce. As pessoas que sobem a pé sofrem também com criança, mãe com criança no colo, mochila, sofre muito. Eu peço para o prefeito lembrar de nós aqui também, não só no dia de votação, mas sim o ano inteiro, né? Aqui é bem complicado, essa rua aí está meio esquecida, está bem complicado essa rua. Eles botam esse macadame muito fino, né? Tem que ser um macadame mais grosso, que assentasse na rua, né? Não esse fininho que dá uma chuvinha e já vira um barral aí. Aí não tem condições, está bem complicado. E eu é que salvo o caso do pessoal, que puxa os carros aí no morro. Não está fácil, está esquecido pelo poder público e tudo aí. Desde que eu entrei aqui, eu conheço o Adriano. Sempre está lutando por esse lugar aqui, sempre, sempre, onde a gente encontra, sempre está nesse morro aí lutando por nós. Mas o prefeito, eu votei para o prefeito. Eu morava no Beco da Aranguá lá, até por pagando fiz para ele. E agora ele esquece do pessoal aqui, eu moro aqui também. Tenho casa, moro aqui nesse morro, toda a vida é para trazer uma compra, para a mulher sair, trabalhar de madrugada aí, sair para o meio do bar, não tem mais rua aqui, acabou. E o prefeito se esqueceu de nós. Diante do problema, os próprios moradores parecem entender do que precisa ser feito. Eles poderiam estar pondo um macadamia melhor, mais grosso, até para os carros que circulam, que sobem e descem, os trabalhadores que sobem e descem diariamente, para não estar essa lama toda, né? Que é difícil realmente para eles subir. O vereador Jefferson Fortes também ouviu as reivindicações dos moradores da Figueira e afirmou que vai reforçar o pedido ao Executivo na busca de melhorias para a via pública. A situação da rua é difícil, ruim, toda a região aqui sofre muito com esse problema. O macadamia de uma qualidade muito ruim colocado aqui, qualquer chuva acaba piorando, virando barro. Então a nossa pressão aqui, o nosso pedido vai para que de fato a Prefeitura adquira um macadamia de qualidade, um macadamia licitado, não dá conta de atender a necessidade da população. E a população sofre aqui constantemente. O objetivo está presente aqui na Velha Grande para pressionar o Executivo para que de fato mude o procedimento licitatório do macadamia e contrate um macadamia de qualidade. Na rua Gervásio João de Sena, no bairro Velha Grande, as condições da via também atrapalham a vida dos moradores. Aqui a gente não consegue sair, tem carro que ainda até consegue subir, mas olha, nós, nosso carro está lá, né? A gente não consegue sair, não tem jeito. Se descer não sobe. A família, o pessoal aí não consegue subir no final de semana para visitar a gente. Meu, o pior é quando alguém acontece alguma coisa aí, precisa do SAMU. Quantas vezes eu vi gente descer de maca, com a pessoa na maca, tem que descer com a pessoa porque a ambulância não sobe, o SAMU não sobe lá em cima para pegar o pessoal? As imagens falam por si, situação de calamidade pública até, na verdade, a gente chama atenção do poder público. A gente espera que seja revisto imediatamente a qualidade desse macadamia, que é pago e não é pouco. Esse material é pago, é caro esse material e que deixa as ruas nessa situação. Então a gente vai continuar batendo nessa tecla porque o povo dos bairros não merece esse descaso por parte do poder público da nossa cidade. Seis bairros de Blumenau vão receber o Procon Móvel neste mês de novembro. O primeiro deles vai ser o Baden-Furjá, nesta quarta-feira, na Escola Lauro Miller, das 10 da manhã às 4 horas da tarde. As próximas regiões contempladas vão ser a Itopava Norte, no dia 11, Itopava Central no dia 18 e Velha Central no dia 25. Depois ainda o Procon Móvel vai estar no dia 26, no Salto do Norte, e dia 28, no bairro Ribeirão Fresco. E veja depois do intervalo. O parlamentar denuncia falta de manutenção em vias públicas no bairro Salto. Vereadores mirins de Blumenau se destacam na viagem à Brasília e na reunião no plenarinho da Câmara dos Deputados. Estante Sol, TVL Notícias, volta já. É da nossa tradição, essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. O vereador Fábio Fiedler, do PSD, apresentou o projeto de lei para tombar a Oktoberfest de Blumenau como patrimônio cultural imaterial da cidade. Proposta termita nas comissões da Câmara. Já virou lei o projeto do vereador Jefferson Fóres, do PT, que tomba de patrimônio cultural imaterial a linguiça Blumenau e aguarda a sanção do prefeito para virar uma lei. O projeto de autoria do presidente da Câmara, o vereador Mário Hildebrand, do PSB, que também quer tombar de patrimônio cultural imaterial o queijo coquês. O vereador Mirim de Blumenau comenta a experiência de presidir a mesa diretora no Plenarinho, em Brasília. Os vereadores Mirim de Blumenau se destacaram nas atividades realizadas no Plenarinho da Câmara dos Deputados na recente viagem à Brasília. O vice-presidente da Câmara, Mirim de Blumenau, foi eleito para presidir a reunião no Plenarinho com crianças e adolescentes de todo o Brasil. Foram feitos debates sobre projetos de lei e o estudante blumenauense teve a oportunidade de conduzir os trabalhos. Com certeza, uma experiência única. Tive que realmente ter o papel de presidente. A gente tem que levar, acima de tudo, um momento de aprendizado que a gente vai ter para o resto das nossas vidas. Porque a gente não vai ter uma oportunidade assim novamente. Foi uma experiência, mais uma vez, única. Como o vereador Mirim aqui está proporcionando nossa viagem à Brasília, eu ter sido eleito presidente no Plenarinho, com certeza uma felicidade imensa. E poder compartilhar esse aprendizado com todos os outros vereadores mirins foi algo incrível. Vitor Selenco é estudante do Colégio Menino Jesus e tem 14 anos de idade. A sessão no Plenarinho da Câmara dos Deputados foi transmitida no dia 22 de outubro para todo o Brasil pela TV Câmara. Naquele dia, infelizmente, eu não pude estar acompanhando, mas durante a noite ele me passou as informações e fiquei muito feliz. A gente, eu e minha esposa, ficamos muito felizes com esse objetivo dele e a forma que ele conduziu isso com muita naturalidade e muita responsabilidade. Isso a gente fica, a certo ponto, até orgulhoso no aspecto, pela capacidade dele, intelectual, no sentido de entender realmente a importância do papel que ele estava desempenhando. Ou seja, ele e os demais vereadores mirins, quando participaram em Brasília, não foram com aquele objetivo de um passeio, mas com a responsabilidade mesmo de estar representando a nossa cidade de Blumenau e o estado de Santa Catarina lá em Brasília. E com certeza todos representaram muito bem. O resultado foi as leis que lá foram discutidas com o principal propósito. As leis entrarão em vigor em toda a sociedade, principalmente as duas que foram aprovadas. Foi o Brasil Saudável, que os agricultores que irão produzir para as escolas alimentos que não contêm agrotóxicos são isentos de imposto. E o outro projeto que também foi aprovado na Câmara dos Deputados foi o incentivo à produção audiovisual nas escolas e instituições, para que isso gerasse mais a cultura, fomentasse mais a cultura dos jovens e o interesse por essa área. Na viagem à Brasília, os vereadores mirins, além de participar da sessão no plenarinho, visitaram e conheceram estruturas que fazem parte da vida política e administrativa do Brasil, como as sedes do Governo Federal, Senado e Câmara e Poder Judiciário. Principalmente o que rege o país e governa o país, como o Planalto, a Câmara dos Deputados, a Casa da Excelentíssima Presidente. Todos esses principais pontos turísticos, o Supremo Tribunal Federal, que também me chamou muito a atenção, são pontos importantíssimos para o país, que entraram na minha mente e com certeza na mente de cada vereador mirim que foi para lá. Na visão dele, o país vai precisar de políticos sérios. Então, é uma experiência muito importante para ele, é um crescimento pessoal, para quem pretende estar participando da política de alguma forma, não diretamente como candidato, mas sendo nas escolas, como participa também do Grêmio Estudantil e aqui mesmo com o vereador mirim. Então, isso para eles traz uma visão realmente do que é estar presidindo uma sessão da Câmara dos Deputados, o papel importante que esses deputados exercem e eles estão lá representando o povo. Então, isso é muito importante. Tramita na Câmara, projeto de lei que obriga a publicidade das informações sobre contratos de locação por órgãos e entidades da administração pública municipal. A divulgação deve ser do contrato fechado, que deve ser fixado perto da entrada do imóvel e postado também no site do órgão ou entidade, além de ser de fácil visualização. Proposta está tramitando nas comissões da Câmara. A comunidade cobra manutenção de rua no bairro Salto. O vereador acompanha a situação. Neste trecho da rua Bento Araújo, a pavimentação está afundando, colocando em risco quem passa por aqui. Neste outro trecho, o mato está crescendo. A comunidade pede ao poder público mais atenção aos moradores da região. Nós fazemos a nossa parte, né? Nós contribuímos e somos contribuintes e gostaríamos que fosse também feita a parte pública. O vereador Zeca Bombeiro foi chamado pelos moradores aqui desta região do bairro Salto. O parlamentar adiantou que as ruas realmente estão precisando de mais atenção por parte do poder público. O Samai andou fazendo manutenção, andou trocando aqui também algumas tubulações. E a rua formou ondulações, a pavimentação não é mais a mesma. Constantemente vem cedendo aqui a pavimentação, inclusive formando até algumas crateras, algum buraco. Antes era vazamento de água, agora não é mais vazamento de água. Agora é a pavimentação que está cedendo, está fazendo algumas crateras aqui na rua. E depois também, enquanto nem chegou o verão ainda, e o mato já está tomando conta desse loteamento, Marcão. Não sei se no inverno foi limpo isso daqui. Porque se tivesse sido limpo, com certeza o capim não estaria dessa altura. O problema da falta de manutenção está ocorrendo também nas transversais da rua Bento Araújo. Vou encaminhar indicações junto à mesa diretora para que o mais rápido possível sejam tomadas providências aqui e seja ajudado não só vir aqui arrumar e roçar, mas como periodicamente seja ajudado em manutenção, Marcão. Senão o vereador tem que vir mensalmente aqui para fiscalizar e para ver se realmente a secretaria está trabalhando. Não deveria ser esse o papel do vereador, mas infelizmente a gente tem que fazer para dar o respaldo para a comunidade. O cadastramento biométrico em Blumenau vai funcionar no próximo sábado, dia 7. O atendimento vai ser exclusivo para o posto da rua João Pessoa. O horário vai ser das 9 da manhã às 2 da tarde. Vai ser a primeira vez que o cadastramento vai ser feito, então, num sábado. Nos dias de semana, são três pontos de atendimento. Rojão Pessoa, antigo CSU do Garcia e na Unia Selvi em frente ao aterro. O horário é das 9 da manhã às 6 horas da tarde. E durante a tarde e a noite desta segunda-feira, o tempo continua instável aqui em Blumenau, com presença e variação de nebulosidade. Há condições ainda de chuva, porém de menor intensidade se comparada à do final de semana. Para terça-feira, então, um novo sistema de baixa pressão que se desloca aqui por Santa Catarina mantém o tempo instável e retorna, então, às condições de pancadas de chuva associadas a algumas descargas elétricas e trovoadas durante a terça-feira. As temperaturas máximas continuam amenas, oscilando entre 24 e 25 graus no período das tardes. Com a presença no tempo, o direto do Alerta Blue, Gustavo Verardo. Acesse o site da Câmara, tenha outras informações do Legislativo e veja a TVL na internet. TVL Notícias fica por aqui. Um bom feriado para você e uma ótima semana. TVL Notícias fica por aqui. Um bom feriado para você e uma ótima semana. Obrigado.